Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gostou de samba, não vou a Ipanema, não gostou de chuva, nem gostou de samba. Eu nunca te telefonei, pra que se eu sabia, eu jamais tentei, e jamais ousaria as bombades de amor que outro vai te dizer. Sair com você, de mãos dadas na tarde serena, um shopping gerado, num bar de Ipanema, anda pela praia, até o Lebra. Eu nunca me apaixonei, eu jamais poderia casar com você. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gostou de samba, não gostou de samba. Eu nunca te telefonei, pra que se eu sabia, eu jamais tentei, e jamais ousaria as bombades de amor que outro vai te dizer. Sair com você, de mãos dadas na tarde serena, um shopping gerado, num bar de Ipanema, anda pela praia, anda pela praia, até o Lebra. Eu nunca me apaixonei, eu jamais poderia casar com você. Fatalmente eu iria sofrer tanta dor, pra no fim te perder. Eu nunca me apaixonei, aqui estou precisando de amor com você. Amém.